Mais um município do Alto Vale passou a contar com as ações desenvolvidas pela Polícia Militar no âmbito do programa Rede Rural de Segurança Pública. O programa foi lançado na última quinta-feira na localidade de Indaiá, no município de Petrolândia. Foram 84 propriedades mapeadas naquele momento e já estamos em processo de expansão naquela comunidade que hoje chega a próximo de 100 propriedades que estão mapeadas, 100 participantes desse programa. Na verdade, o 13º Batalhão está coordenando, através do seu comando, uma expansão expressiva da rede rural em todos os municípios que compõem o 13º Batalhão, que são 29 municípios. Com a inclusão de Petrolândia, 18 municípios do Alto Vale já contam com o programa, somando 85 localidades, com 4.700 participantes e 5.200 propriedades mapeadas e georreferenciadas, que beneficiam mais de 20 mil pessoas pertencentes a grupos familiares em áreas rurais. O Rio do Sul aqui também já tem todo um mapeamento, todo um processo de implementação também aqui na cidade do Rio do Sul. Nós temos isso forte também em todas as regiões, as micro-regiões de Ituporanga, Itaió e Ibirama. Então, é um processo que está em construção. Nós temos ali nessas regiões uma grande dificuldade, muitas vezes, de acionamento do número de 190, que é o nosso número de emergência. Então, nós estamos levando essas comunidades, além dessa interação maior, outras alternativas de comunicação. Por exemplo, a criação dos grupos de WhatsApp, que é um outro canal de comunicação que acaba facilitando esse fluxo de informações em situações diversas. O programa tem o objetivo de viabilizar um maior controle de áreas rurais e fortalecer o fluxo de informações entre a Polícia Militar e a comunidade rural. A partir do momento que a Polícia Militar tem todo esse mapeamento, todo esse cadastramento das propriedades, nós vamos, em cada propriedade, fazemos o georreferenciamento, que a geolocalização precisa. Nós criamos um banco de dados e, a partir desse banco de dados, nós temos, então, uma facilidade de deslocar de forma mais rápida, dar um tempo de resposta maior para essas comunidades. E deixando bem claro que o 13º Batalhão, hoje, tem uma grande expressividade nesse programa, no Estado, porque nós somos responsáveis por 45% da expansão do programa em todo o Estado, que é o programa, que é a rede preventiva da Polícia Militar mais recente da instituição e que também ainda depende de alguns ajustes, a inserção de alguns formulários sistematizados que também, assim que estiverem concluídos pela corporação, com certeza vão acelerar esse processo de expansão. Obrigado. Obrigado.